Pessoal, bom dia! É o Elias aqui, Boa de Vidraçaria Vou estar fazendo um vídeo pra vocês aqui, vou estar improvisando uma bancada aqui pra você cortar garrafa né? Vários tipos de garrafa garrafa quadrada, garrafa redonda aí, tô improvisando aqui uma bancadinha aqui, tá bom? Tá improvisando aqui e vou estar mostrando pra vocês o passo a passo aqui Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto